Fala galera, quem fala é o Peck, com você aqui mais um vídeo junto com o Mike Fala galera, aqui é o Mike junto com o Peck E moço, dessa vez a gente vai fazer um desafio aí do Mike vs Peck no Happy Wheels né moço? Sim galera, a gente vai fazer jogar com os mapas, vamos jogar o mesmo mapa com o Peck E ver quem faz a melhor forma, em menos tempo, do maior jeito Exatamente, e Mike, qual vai ser a categoria de mapa que iremos jogar, hein? Então galera, a gente falou pra jogar de Pogo Jump, várias pessoas falaram pra jogar vários mapas Porque a gente pegou opiniões que vocês falaram Mas Mike, os mapas mais comentados foram os mapas com as melhores notas de, sabe qual o tempo? Qual o tempo? Todo o tempo Os melhores mapas de todos, hein galera? Exatamente, então nós iremos jogar os melhores mapas já criados aí, pelo menos em consideração de votos No Happy Wheels, pra ver quem é o melhor Começando com você, então jogando aí Jacket Pack Pro Vamos ver quanto tempo você consegue terminar Esse mapa que é o mais bem avaliado de todo o tempo, hein, no Happy Wheels Vamos ver então, Boris, tá pronto moço? Peraí, vamos lá Vamos lá Vai, vamos ver Ok, vamos lembrar Primeira tentativa, Mike morreu do jeito mais bobo do mundo Vai, continua com você Eu quero ver quanto tempo você vai demorar pra completar esse mapa One Direction One Direction Peter, eu tenho capítulo Segunda tentativa, 9 minutos e 49 segundos e 43 segundos No próximo mapa você vai primeiro, hein? Você já aprende o mapa Tá, beleza Vamos lá, então Vamos continuar aqui, galera Vamos continuar aqui na... Na... Ai, meu Deus Eu fiz, eu fiz, eu fiz em 760, eu fiz mais rápido, como isso? Galera, então primeiro mapa Pack fez um ponto, o Mike fez nenhum ponto Vamos ver então, no Mike Agora pra ficar justo, galera, o Pack vai começar aqui Mas vamos no Glass Break Ok, vamos lá, então Glass Break, eu quero ir com... Não, peraí, peraí, vamos... Eu quero ir com o menino Eu gosto do menino Galera, agora você dá um lá, então vai Level 1, vamos lá, então Boa, boa Boa, boa Normal, galera, normal, galera Normal, galera Todo mundo já teve um vidro cair na cabeça, já teve, Mike? Eu não Eu já tive vários, eu acho Boa Boa, deixa eu voltar aqui Tome, tome, fica aqui, tome Vamos lá, então, Mike Lembrando, ó, vamos ver, ó Esse de vidro é mais fácil de determinar quem foi melhor, né? Só pra ver quem foi mais longe Quem quer abrir mais forte? Não, também, também Tem o tempo Tem o que eu considero Boa Eita, esse vidro é difícil, hein? Esse vidro é difícil mesmo, hein? Boa, quebrei Agora é o... Uma cabeça Peraí Nossa, agora esse vidro é o vidro Quente, galera Ou seja, um vidro difícil de quebrar Peguei Nossa, quebrei só o começo dele Então eu já não quero esses minigames de quebrar vivo Nem eu Nossa, quebrei Nossa, quebrei um alasca ali de grande Quebrei Nossa Nossa, não é o suficiente ainda Tem aquela barreira lá Ele não passa aquela barreira Quebrei Boa, quebrei, galera Agora é o level 2 Nossa, agora é o level 2 O vidro Calma, to vivo, to vivo Meu tronco tá aqui, ó Meu tronco tá aqui, ó Peguei a bicicleta Peguei a bicicleta Tá perdendo espaço Morreu Cara, nem conseguiu completar Morri, galera Vamos ver então Cheguei no level 2 Mas morri na segunda vez Agora vai você agora Agora eu vou ser bem Quem você vai pegar pra quebrar o vidro, mãe? A família inteira agora Olha, é uma boa ideia Vamos ver então Quanto tempo você consegue Tempo Menini Eu não completei, hein Nossa Menini morreu Você matou uma família sua? Eu não matei o dom, galera Você conta com o ponto? Não conta nada Será que você tem... Nossa, sua mãe aqui voa, hein Você quer... Essa mulher foi dar uma volta Ai, meu Deus do céu Tá sem os braços A gente faz a voar, ó Galera Meu Deus, menininha O Mike não vai conseguir chegar, galera Eu vou ter chegado mais longe Ué, mas terminou o mapa? Nossa É isso que é maluco Eu tomo essa véia, hein Essa véia é brava, hein, galera Essa véia tá no TPM nervosa Vamos falar a verdade Nossa Chega até estragar aqui Quebrou três partes do vidro, hein Nossa, ela tá brava, hein Tá brava, hein Menina Me ajuda O que você fez ali? Tá quebrando, hein Nossa Nossa O negócio voa, hein Agora eu vou quebrar esse negócio Se eu não quebrar esse aqui Você pode dar um tapa pra minha cara Buf, quebrou Quebrou, praticamente Quebrou, quebrou Então eu vou ter que dar um tapa pra cara do Mike Ainda bem Na verdade a gente joga ele, né Vamos ver level 2 Mike, eu morri na segunda, hein Passou a primeira Menina, tira essa cara Nossa Nossa Galera, eu ganhei Porque eu passei desse aí Eu morri no segundo desafio Mike morreu no primeiro Você tava morto ali Pedala, mãe Dane-se Eu cheguei mais longe De qualquer jeito Vai lá, menina Mostra que você é forte Que nem sua mãe Você não vai conseguir fazer isso É que tá Você não quebrou esse aqui Eu quebrei Não Galera, as regas são claras 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 Quem chegar mais longe ganha Ou seja, Mike 2x0 pra mim Agora vamos nesse Bottle Run Extreme Ok Esse aí pelo jeito eu vou ter que começar, né Já que você começou Vai, então Bottle Run vocês sabem Tem que correr lá na pedrinha, né Perdeu Perdeu, perdeu Sabe, hein Esse mapa é bom, hein, Mike Senti uma presença, hein Troquei, galera Troca o pé Me distra Quando eu tranco o pé Que eu não passo Eu não passo Eu não passo, hein, galera É a premonicione Premonicione Ô, tome Agora eu vou lá Vai que tu trancou Você destrancou meu tronco Oh, eu tranquei, galera Eu tranquei, hein Galera de Cowboy Sete minutos, sessenta e sete segundos Sessenta e sete segundos E mais ou menos Quatro, cinco vezes, mais ou menos Vamos ver quantas vezes você demora Vamos lá, bora Filha da mãe Vamos lá Facinho, segundo, hein, galera Dois a um, hein Mas eu fiz mais rápido Mas você foi em segundo Então dá dois a um Não, mas a mãe Sim, é verdade Vamos lá, então Escolhe um aí Spike Fall Spike Fall Bora, vamos lá, então Você tem que cair, no caso No lugar, tomando cuidado Com os espinhos É como se fosse de aspecto Só que ao contrário Em vez de subir Você vai cair Primeira vez Você não conseguiu, hein, moz Vamos ver agora, vai Consegui Ai Nossa, não cheguei Até a final minha voz Vai, homem Agora vai Por favor, por favor Vai, vai, vai Ah, não Galera, você quer que eu jogue? Você quer que eu jogue? A última vez, galera O mais que não consegue completar Ele não consegue Libera o tom, hein? Galera, vocês vão ver O que eu vou fazer Morreu, morreu Morreu, já já morreu Ó, galera Ó, galera Ó, galera Ó, galera Nossa, senhora Foi quase, hein Eu cheguei mais Os mapas mais otários Mais difíceis, hein? Esses aqui são difíceis, né? Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo ainda Tô vivo não Mexe, você vê? Vamos lá, galera Vamos lá, galera Galera, vamos lá Vamos lá, vamos lá O pulo da bomba Caraca, não tem como completar esse mapa, galera Eu acho que esse é o mapa mais difícil Que a gente vai ganhar É o mais divulgado, hein? Ah, não, você falou de mim Foi a mesma coisa, aí, galera Foi o nosso IP Morreu, morreu, morreu Agora foi, hein? Galera 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 Nossa, mas eu cheguei mais longe Quer tentar mais algumas vezes? Mike Quase Caramba Quase, galera Tipo, era o último Ajuda Ogojump Mais de escudo Tá 2x1, galera Só pra relembrar O Mike tá no controle agora Caramba Esse mal é possível, galera E vamos deixar isso como impossível Peraí Última ideia, galera Ganhou, Mike 2x2 2x2 Merece, merece Esse aí, galera Esse aí, galera Foi impossível Vamos pra finalizar, Mike Último mapa Pra gente ver aí Mike vs Peck Vamos lá, então Vamos lá, então Não sei, vamos ver Vai contra Go fast Meu Deus Tá fechando, tá fechando E aí, o que que você acha? Esse aí tem encontroção Esse aí tem encontroção Vamos lá, então Segunda tentativa minha Bora O cara perdeu nem no elevador Não entendi não Mas eu fiz tudo o que tinha que fazer Não tinha Aí Vai contra Vai contra Você saiu da rampa Tudo Vai rápido A China Crusher Calma, galera Tem tudo difícil Elevador Elevador aqui Boa Boa Level verde Level verde Level verde Estamos indo aqui A escadinha é mais difícil Que treinar Calma, talvez tenha uma Trapaça aqui Vai, boa Hurry Vai, vai, vai Vai, vai Ah, galera Opa, opa Ah, isso foi muito fácil, hein Tá complicado, Mike Pode ser Level azul Speed up Vai mais rápido Segura o control Pra não cair Ele vai dando um ia Alagradamente É assim, eu nunca entendi Esse negócio Vai Completei Boa, mas eu completei em 50 segundos Será que você consegue completar mais rápido, Mike? Apareceram uns coelhinhos malucos aí Vamos lá, então 50 segundos você tem pra completar esse mapa 50 e 50.17 Eu fiz em 3 vezes Duas vezes, né? Você é bobo, hein? Você é bobo, hein? Não, mas eu fiquei com medo Vai lá Vai rápido Vai rápido Vai rápido Vai rápido Vamos ver, então Vai rápido Nossa Nossa, você te levantou Do céu Quanto você fez? 50.17 Vamos lá, Mike Vamos lá, hein? Quanto tempo você consegue fazer? Você consegue fazer mais rápido do que eu? É agora, galera Pra definir Quem é o vencedor? Quem é melhor no Recurso? Michael Peck Consigo, 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 consigo Depressa Isso aqui é bem fácil, hein? Devagar Caramba, tá complicado essa situação, hein, galera? Look out Vai, level azul, galera Vamos lá pra finalizar Rápido, 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 rápido Você tá pulando? Tem que lá do pé que bugou Vai, vai, vai Devagar Devagar nada Vou rápido 49.23, galera Então, Mike Vou até levantar o braço aqui O vencedor, galera Do Mike vs. Peck É o Mike 3x2 Foi uma partida bonita, hein, Mike? Foi uma boa Vamos de presente Com esse perfume aqui do Peck Esse perfume não Esse perfume não Esse perfume é meu Você pode ganhar, Mike Uma latinha de Guaraná Obrigado, hein? Muito obrigado, hein? Até parece que o meu já é minha Mas então, galera O vídeo vai ficando por aqui Espero que tenham gostado Lembrando que a gente tá gravando Vários e vários vídeos especiais Como esse Jogando no Recurso e vários outros jogos Eu e o Mike juntos, né, moço? Sim, galera Então é isso Quem gostei caso você gostou do vídeo Se inscreve no canal Caso tenha gostado também Você não esquece do canal ruim É Mas é isso, galera Até mais Tchau Tchau Tchau